Mourão, General Mourão, foi dar uma entrevista à TV da ONU e aí o General Mourão falou o seguinte, ó, vocês relaxam aí, tá tudo bem, tá tudo normal, então vamos ouvir, né? É político e naturalmente não deixamos passar este assunto, tanto pré-campanha no Brasil, a campanha daqui a mais um pouco, e a atenção do mundo está virada ao país porque têm surgido tensões devido a posições bem demarcadas. O que é que se pode fazer, ou se garante fazer, para que o processo corra de maneira pacífica? Olha, existe muita, vamos dizer assim, disse-me-disse, né? Vamos usar um termo, óbvio que é um momento de polarização eleitoral entre o presidente Bolsonaro, né? Que é o candidato à reeleição e o candidato da oposição, que é o ex-presidente Lula. Há, vamos dizer, pressões de parte a parte, mas a minha visão muito clara é que nós chegaremos a outubro, no mês das eleições, sem maiores problemas, sem maiores confusões, e aquele que a população brasileira sufragar, né? Eleger, né? Irá tomar posse no dia primeiro de janeiro, sem maiores problemas. Agora eu fiquei tranquila, Felipe. E se me disse, inspira, inspira confiança, né? Ah, total. Mas que alegria ver o português bem falado pelo entrevistador, com muita elegância, e a gente vendo aqui essas reações aí trogloditas do Jair Bolsonaro e o seu vice fazendo de sons, obviamente, e que tem precisado se fazer muito na hora que é confrontado com as declarações do próprio presidente, a ponto de chamar as declarações do presidente, de ataque ao sistema eleitoral, a sua negativa, evitando dizer que vai fazer a transição democrática, de disse e me disse. Quem é a segunda? Quem é o segundo disse, Madá? O primeiro é o presidente, que vinde, viva voz, aquelas barbaridades que a gente viu na reunião com os embaixadores. E a outra parte, é só ele falando aquilo tudo que, obviamente, tem que gerar um preparativo, preventivo contra eventual tumulto. E a questão também é, não está havendo uma resposta à altura das autoridades brasileiras. E essa avaliação vai começar muito rapidamente a ser feita pelas embaixadas dos outros países. Mas, assim, não tenho a menor dúvida, porque eu vejo uma análise de que haveria, vamos dizer, um juízo de valor moral em que a democracia é melhor. Isso não existe. A democracia é um regime que é preferido por uns e pela minoria do mundo, diga-se de passagem. Eu me incluo como pessoa física, entre os que preferem democracia, mas eu tenho consciência de que, no cenário mundial, eu sou uma minoria. É uma minoria que prefere o regime democrático, é uma minoria que consegue sustentar um regime democrático. Então, em termos de grandes potências, para os Estados Unidos, para um país como Israel, por exemplo, que consegue diversas sanções contra os seus adversários internacionais, com base em violação da democracia, quanto mais países populosos forem democráticos, quanto mais líderes regionais forem democráticos, melhor. Então, por isso que a gente vê, diante de uma tremedeira que foi para a democracia nacional, o que o presidente Jair Bolsonaro falou, você tem um interesse muito grande dos Estados Unidos em não perder essa proeminência, essa liderança democrática do Brasil na América Latina. Porque é uma coisa que, de repente, pode começar a contagiar todo mundo. Então, a gente vê esse interesse, mas não se iludam que é algo que vai se meter aqui, vai ter sanção, vai ter isso, vai ter aquilo. Não. O que os outros países olham é o jogo de forças. Como é que foi a reação? E a reação não foi, né? A reação não foi. Porque a reação, houve uma reação por parte do Poder Judiciário, que eu achei na medida. Porque, assim, como o Poder Judiciário foi chamado para briga, um pouco mais ele entrava nesse furdunço que o presidente está querendo fazer e daí já legitimava a posição dele, inclusive. Então, foi na medida, foi inteligente. O Ministério Público, que era para ser um órgão independente, garantidor da cidadania e não sei o que, não sei o que, nada. Cheique de Lexotan, o outro sumido, pá, pá, pá. O Congresso Nacional está lá. Ah, tudo aqui, nosso... Como é que é o ajustamento secreto, pá, pá, pá. Forças Armadas, uma no cravo, uma na ferradura. E o PIB Nacional, as federações das indústrias, os grandes empresários do país, esse pessoal se manifestou, dizendo claramente, vou tirar os meus negócios do país se não houver transição democrática? Não. Não houve reação à altura do poder político e nem do poder econômico. E é isso que os observadores internacionais estão vendo. E mesmo depois da morte do petista Marcelo Arruda, pelo fanático bolsonarista Jorge Guaranho, que já deveria ter servido minimamente como alerta do rastro de sangue que pode ser deixado numa confusão eleitoral estimulada pelo presidente da República. Existe, obviamente, depois de quase quatro anos, três anos e meio de governo de Jair Bolsonaro, uma certa tolerância, uma certa complacência. Isso existe, obviamente, de maneira geral, disso que a gente está falando. mas no sentido de que as pessoas vejam Jair Bolsonaro se repetindo muito e já não levam a sério que algo trágico pode decorrer disso. É o Bolsonaro falando aquelas coisas dele lá e tal e vão deixando para lá. Quer dizer, não há uma reação incisiva a, pelo menos, quando ele passa de todos os limites, supondo que ainda não tivesse passado antes. E a reação do Arthur Lira talvez seja a mais emblemática de todas, porque como você pode falar sem se pronunciar? Parece que o que eu estou falando aqui é um absurdo completo, mas para descrever o Brasil, a gente, às vezes, precisa usar certas formulações que, num primeiro momento, parecem absurdas. Quer dizer, ele pode se desgastar com Jair Bolsonaro se ele se pronunciar, ele pode se desgastar com o restante dos poderes se ele não se pronunciar. E aí, como é que ele faz? Ele se pronuncia para aliados que vazam, então, para a imprensa aquilo que o Arthur Lira disse para eles no bastidor. E aí, a notícia, diante de um ataque ao sistema eleitoral na frente de embaixadores, com o uso da máquina pública, da TV pública e tal, é assim, Arthur Lira diz a aliados que... É isso que saiu na imprensa. Olha, o embaixador dos Estados Unidos do Brasil, o porta-voz do Departamento de Justiça, ou foi outro departamento agora? É, o de hoje. É o Departamento de Justiça americano, enfim, depois a gente confere. Eles se pronunciaram de viva voz, quer dizer, oficialmente, no seu dever, no seu ofício. E o presidente da Câmara dos Deputados foi incapaz de fazer uma notinha de repúdio. Ele precisou vazar pela imprensa por aliados, que é um método que os políticos usam, inclusive para depois, muito tempo atrás, na época do Eduardo Cunha, que foi o mestre do Arthur Lira, que desenvolveu as manobras, eu escrevi um artigo sobre isso, porque aí eles vazam por aliados, qualquer coisa, e depois eles desmentem. Eles falam, nunca falei isso? Isso aí alguém está falando em meu nome, não autorizei ninguém a falar em meu nome. É uma velha tática das raposas da política. Eles precisam estancar aqui um problema, eles soltam por aliados, se sair ruim, como se diz na gíria popular, aí eles negam que falaram aquilo, ou eles ajustam, etc. Então, assim, é um nível de fazer de sonso que também ultrapassou todo mundo.